E a gente vai fechar o JR23 Samuel Cinta trazendo essa outra notícia incrível Vai acontecer, quinta-feira, depois de amanhã, um amistoso entre Messi e Cristiano Ronaldo Lá na Arábia Saudita, o amistoso chama-se Riyadh Season Cup É um amistoso que era pra ter ocorrido ano passado em janeiro, mas devido a pandemia da Covid-19 foi cancelado Aí o que se sucedeu? Ficou pra este ano E aí, esse ano, tem Cristiano Ronaldo, que foi contratado pela equipe do Alnarsen E esse combinado reúne, por exemplo, de um lado o PSG e o Paris Saint-Germain E do outro lado, dois times, o Al Nasser e o Al Hilal, que são os dois maiores clubes da Arábia Saudita Então é um apanhado, uma seleção de jogadores, essas duas maiores equipes do futebol árabe Que vão enfrentar, portanto, o grande Paris Saint-Germain O jogo é nessa quinta-feira e vai aí ter um muito, muito, muito alvoroço Porque é a estreia do Cristiano Ronaldo pelo futebol árabe Ainda não é a estreia oficial, ele vai estrear oficialmente nesse domingo contra a equipe do Al Etifá E aí, o detalhe, né? O treinador vai ter aí nesse jogo 45 minutos com o Cristiano Ronaldo em campo Pra ele poder ter essa minutagem, pra sentir a bola, pra se adaptar também ao clima lá da Arábia Saudita E poder fazer uma boa estreia no domingo contra a equipe do Al Etifá Bom, vai ser uma festa, viu? É nessa quinta-feira, portanto, a gente, lógico, aqui no JR23 Depois da partida à noite no nosso jornal Vamos trazer todas as emoções de como foi esse grande amistoso com o Mbappé Com o Neymar, com o Messi e ainda com essa félia Cristiano Ronaldo Jogando junto com outros grandes nomes aí do futebol árabe contra a equipe do Paris Saint-Germain Todos os detalhes, quinta-feira à noite, aqui no JR23 Desse grande, oso e maravilhoso, amistoso, só de craques Aí um momento, né? Que um dos conselheiros do clube, do Al Nasser Entrega a faixa ali de capitão para o Cristiano Ronaldo com a sua sete Ficamos por aqui, Samuel Sintra Estamos de volta amanhã a partir das sete da noite junto contigo E claro, trazendo mais notícias e tudo do esporte Incluindo a Corpinha, São Paulo de futebol júnior E também o Campeonato Paulista, viu? É isso, o Paulistão está rodando E claro, a gente amanhã também vai trazer já mais informações sobre o Paulistão Porque você sabe, né? Todas as informações são aqui no JR23 Já está jogando, por exemplo, hoje o Mirasol em Inter de Nimeira 0x0 por enquanto, a partida entre as duas equipes E amanhã a gente traz muito mais porque tem Corinthians em campo amanhã Tem o Bragantino e outras equipes que também jogam pelo Paulistão